Com o verdadeiro amor te senti Quantas noites em que claro passei A escrever para ti Cartas mandei Que eram toda a razão do meu ser Cartas de grandes estresas Mais ao meu danço ter Cartas de amor Quem as não tem Cartas de amor Pedaços de dor Sentidas de alguém Cartas de amor Adorinhas que não vai bem Levam bem saudades minhas Cartas de amor Quem as não tem Porém de ti